A tradição do Corinthians Você já foi lá na FIFA Foi lá na FIFA Coisa mais linda do mundo Real Madrid Eu cobri aquele campeonato Não bebo nada Até eu ficava Era tanta caixa atada Isso é o Brasil Isso é o Brasil Que roubaram o Raja Casa Branca Vai tapar papelão E nem era pro Corinthians O Corinthians está lá também Pau no Alnace Pau no Raja Casa Branca E o título em cima do Vasco Se você não quiser aceitar É campeão mundial em cima do Chelsea É o último campeão mundial brasileiro Último da América em todos os tempos Nenhum mais vai ser O Corinthians é um bairro O Corinthians é futebol brasileiro Respeito pra caramba Futebol paulista então Nossa senhora Agora não é especialidade da casa A competição Hablou espanhol Ferrou tudo Aí ferrou tudo Tá tudo virando freguês Os argentinos Tudo é boca É Ele é o único brasileiro Na história Que eliminou Cinco ou seis argentinos É fora de casa Ele eliminou estudiantes News Old Boys Boca Juniors Se eu não me engano River Plate E tem mais um E tem mais um Acho que o Racing E o Racing É o primeiro clube brasileiro Que elimina esses cinco argentinos Fora de casa Também não vai dizer que não tem nada É o último campeão mundial Vander É do futebol brasileiro E da América do Sul Último Último Bom O Corinthians ganhou do Chelsea Campeão da Champions Em cima do Bayern de Munique Não dá pra dizer Como o Flávio Prado Ele é o mais Isso aí é acidente de percurso Não tem tradição Não tem O Corinthians internacionalmente Ninguém sabe quem é O que é Corinthians? Não sabe Ele é maluco O cara não sabe O cara não sabe O Ronaldo Fenômeno Vem encerrar a carreira Nacional O Ronaldo Fenômeno Encerrou a carreira É isso mesmo O Ronaldo vem Quando o Ronaldo vem O cara fala assim O Ronaldo vai jogar no Corinthians Os caras onde? Os caras jogam assim Os caras brigam assim Os caras brigam Os caras brigam Rapaz Como é que o Ronaldo Como é que vocês aceitaram o Ronaldo aí Quando a gente acolhe Um cara como o Ronaldo Que é um Pra ele ficar famoso É trever melhor Pra ele ganhar fama no mundo Vem jogar aqui pra pegar fama Vê se ele foi pro Flamengo Não, não Menos também O Ronaldo ficou encantado